Novena de Santa Clara de Assis Vamos começar a nossa Santa Novena com a oração inicial para todos os dias da semana. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querida Santa Clara, que seguiste de perto São Francisco de Assis, na vida de pobreza e no amor ao próximo. E a Deus, olhai carinhosamente para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouve o meu pedido e concedei-me a graça que eu vos peço, com fé e com muita confiança. Como o verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal, para mim e para os meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para o problema que me aflinge. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a tua graça. Atendei-me, Santa Clara de Assis, pela força que tende junto a Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém. Sétimo dia da nossa novena. São Damião é um convertinho fora dos muros de Assis. A igrejinha em ruínas foi restaurada por Francisco. Aí está o crucifixo bizantino que lhe falara. Francisco, vai e restaura a minha igreja. Para este lugar tão querido, que lhe recordava profundamente a própria conversão, é que Francisco conduziu suas primeiras discípulas. O conventinho, pequeno, pobre e humilde, encantou o coração de Santa Clara e rapidamente se polvou de vozes juvenis, cantando dia e noite os louvores de Deus. Oração final. Ó amável Santa Clara, por teu amor à infância de Jesus, alcança-nos a proteção sobre a nossa família. Por teu amor à paixão de Cristo, alcança-nos força e coragem nas provações do dia a dia. Por teu amor à igreja, alcança-nos a fé, a esperança e a caridade. Por teu amor aos irmãos, alcança-nos a graça que vos pedimos. Por teu amor à oração, alcança-nos o desejo de estar com o Senhor. Por teu amor à pobreza, alcança-nos desprender-nos dos vícios e pecados. Por tua santa morte, alcança-nos também a nós. Uma vida e morte santa nas mãos da Virgem Maria. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você é devoto de Santa Clara de Assis e de São Francisco de Assis, ajude-nos a evangelizar, compartilhando esta novena nas suas redes sociais. Fale-nos a evangelizar, Fale-nos a evangelizar, Amém. Amém.